Música A vereadora Leila do Flamengo homenageou o coordenador do programa de saneamento dos municípios do entorno da Baía de Guanabara, Gelson Serva. Ele recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. O engenheiro Gelson deixa um legado importante para o Rio de Janeiro. Foi um dos principais responsáveis pelos primeiros passos de uma nova caminhada rumo ao Rio de Janeiro mais limpo e mais saudável para a população. A sociedade carioca não aceita mais a falta de saneamento. A ex-vereadora Aspasia Camargo participou da solenidade. Eu acho que no momento em que o Brasil vive um trauma tão grande, uma decepção tão grande, com tantas coisas ruins, tanta irregularidade, tanta irresponsabilidade do setor público brasileiro, é um orgulho e é uma honra saber que uma pessoa como o Gelson honrou e dignificou um trabalho que estava aí abandonado, esquecido, que é a recuperação da nossa Baía de Guanabara. Realmente, Leila, eu não esperava tanta coisa, não esperava. Bom, estou aqui com amigos do trabalho da Secretaria de Ambiente, do PSAM, do INEA, amigos da Petrobras, antigos amigos que agora voltam a ser amigos, amigos da vida, amigos, inclusive, também da empresa de pesquisa energética. Realmente é uma homenagem indescritível. Obrigado.